Uma audiência pública trouxe para a Câmara a discussão sobre a necessidade de atendimento 24 horas para as vítimas de violência doméstica. O combate à violência contra a mulher é uma questão de emergência. A quantidade de mulheres que são vítimas de violência, são assassinadas, é uma questão de saúde pública, é uma epidemia. Então nós precisamos ter uma política de emergência prioritária com financiamento, com prioridade para a gente poder tirar as mulheres dessa situação de violência. Diversos atores dessa rede de proteção à mulher estiveram presentes aqui no plenário da Câmara trazendo as suas contribuições para que depois os vereadores possam elaborar projetos de lei ou outras iniciativas buscando solucionar os problemas enfrentados pela rede hoje em dia. Uma das reclamações é com relação ao horário de funcionamento, mas também a localização da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que hoje funciona no Santa Cruz Shopping. A vítima ali fica muito exposta, fica nos bancos do shopping, é um lugar onde a mulher fica vulnerável. Então a gente acha que deveria ser um local central, mas onde a mulher pudesse ser melhor atendida, num lugar onde ela não ficasse tão exposta. Nós temos uma vara da violência doméstica em juízo de fora, que é um avanço enorme, é uma benesse gigante para as mulheres, mas que ela precisa ter mais efetividade. Efetividade no prosseguimento do processo, efetividade nas consequências para esse regressor e celeridade. A Polícia Civil anunciou na audiência que a partir do dia 28 vai entrar em funcionamento um canal de atendimento para falar direto com a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Vai funcionar pelo WhatsApp, é o Chame a Frida. Para acionar a polícia, basta enviar uma mensagem para o número 319-9141-6954. Quando você aciona o aplicativo, vão perguntar para você o que você quer. Vão ter lá sete opções. E dentre algumas opções, por exemplo, eu quero tirar dúvida, algum esclarecimento, eu quero solicitar medida protetiva, a gente já faz agendamento. Ou casos mais graves, alguém está sofrendo alguma violência no momento, em flagrante, vamos direcionar para a Polícia Militar. Então é um aplicativo que vai ter opções, vão ter exemplos e vai informar as pessoas o que fazer, quais caminhos seguir. Obrigado.